Terreno...vamos jogar a Dina... Agora vamos fazer aqui umas contas... Então vamos... Sacrificamos aqui, damos 2, 3, 4, 5 e ganhamos... 4 vezes os pontos de vida... Que o oponente perde mais 4 e dá 9... Teoricamente... Isto é um little... Ok, passou... Jogo... Boas pessoal, daqui a raio na trazer-vos mais um vídeo da arena... Estará-vos aqui, como é sábado, um deck free to play... Como já tem vindo a ser habitual aos sábados... Um deck free to play que quer dizer que não tem raras nem míticas... Um deck destinado a aquelas pessoas que estão a entrar agora no jogo... E que querem um deck... Com umas sinergias interessantes... E uma estratégia bastante sólida... Que é o que eu achei deste... Witherboom free to play... É um deck... Que tem bastantes cartas do novo set... O Witherboom é uma das academias de Strixhaven... Academia preta e verde... E que trouxe bastantes cartas... E uma filosofia bastante engraçada de jogar... E que também consegue ser bastante competitiva... Obviamente o deck vai ter as suas limitações... Faltam cartas... Mas o deck assim... Mesmo faltando bastante cartas... Como vocês vão poder ver nas gameplays... O deck consegue ser bastante competente... E competitivo... E como é óbvio... Na sua versão final... Se assim podemos dizer... É um deck... Muito, muito forte... E como vocês já sabem... Como é que estes vídeos funcionam... Mas para quem não souber... O vídeo... Vou-vos dar então aqui a decklist... Vamos falar das cartas individualmente... Visto que é um deck... Para mais novos... Por isso vamos detalhar mais as cartas... Depois vamos falar de sinergias... E combos que eu acho importantes... Para o deck... O deck não vai ter sideboard... Vamos focar... Primeiro somente... Nos melhores de um... E depois ficou com as gameplays... São 3 gameplays... Para vocês verem... Como é que funciona o deck... E também vão poder ver... Que o deck funciona bastante bem... Contra decks... Teoricamente muito mais fortes... É só apanhar as manhas... Entre aspas... De deck... E conseguem ter aqui... Um deck... Bastante bom... E depois... Vamos ter uma terceira parte... Onde eu vos falo... De cartas... Normalmente raras... E míticas... Que podem ser... Uns upgrades... Bastante bom... Bastante bom... Para este deck... E aí sim... Consegui ter um deck... Top... Por isso então... Antes de passar aqui... A decklist... Não esqueçam de deixar aquele like... Subscrever... E ativar o sininho de notificações... Para receber todos os meus vídeos... E também dar aquela... Grande força ao canal... E todos juntos... Conseguimos fazer... Crescer este canal... Conseguimos... Conseguimos... Conseguimos tornar... Numa grande comunidade... De magic... Em português... E... Assim... Ajudarmos... Uns aos outros... E... Também é bastante importante... Uma mana de... 2.3... Então... Aqui em relação... A base mana... É bastante simples... 11 pântanos... 11 florestas... Não há que enganar... O deck... Não tem... Não tem... Cartas... Que necessitem... De... 2... Manas verdes... Ou 2... Manas pretas... Daí... Não temos aqui... Nenhum tipo de... De dual antes... Daquelas que entram viradas... E ganhamos um ponto de vida... Por exemplo... Acho que não há necessidade... Por isso daí... 11 pântanos... Ou 12 florestas... Acho que está ótimo... Pois em relação... Ao... O deck em si... Ah... Vamos ter... 4 escorpiões... 4 escorpiões... Serralhados... É uma... 1-2... Uma criatura escorpião... 1-2... Por um mana preto... Que quando morre... Causamos 2 pontos de dano... Ao oponente... E ganhamos 2 pontos de vida... Pois vamos ter aqui... 3 ridos da vida... Custa 1... É uma mágica estatânia... Sacrificamos uma criatura... Para comprar 2 cartas... Bastante... Bastante básico... Ah... Vamos ter aqui... 3 por cortar... O proibido... É uma mágica estatânia... A custar 2... Que o efeito é... Compramos uma carta... E perdemos um ponto de vida... Se... Pronto... Este é o efeito da carta... E... Podemos ter um custo adicional... De sacrificar... Uma ou mais criaturas... Para fazer várias cópias... Então... Desta mágica... Se jogarmos esta carta... E sacrificarmos... Por exemplo... Uma criatura... Vamos fazer... 2 mágicas destas... Porque... É a mágica... Em si... E depois... É uma cópia... Por cada criatura... Que a sacrificamos... Pois vamos ter aqui... 2 crofts do manga... Uma criatura... A custar 2... Uma 5... 4... E com um custo adicional... Ou sacrificamos uma criatura... Ou pagamos 3 pontos de vida... Ou... Ou pagamos mais 3... Peço desculpa... Por isso... É uma criatura... 5 4... Que custa 2... E sacrificamos uma criatura... Ou então... Custa 5... Qualquer uma das formas... É um corpo... Bastante bom... Pois vamos ter aqui... 4 aprendiz... De multichaflor... É uma 2 barra 2... A custar... 2... Golgaris... Quer dizer... Que é uma preta... E uma verde... E tem... Mais difícil... Que é que... Toda vez que a gente conjura... Uma mágica instantânea... Ou um feitiço... O oponental... Não... Cada oponente... Perde um ponto de vida... E nós vendemos um ponto de vida... Pois vamos ter aqui... Caldo Mortifago... É um feitiço... A custar 2... Golgaris... Outra vez... Uma preta... E uma verde... Cada jogador... Sacrifica... Uma criatura... Ou um Playden Walker... Se nós sacrificamos... Uma permanente... Desta forma... Podemos desenvolver... Outra carta... De permanente... Do cemitério... Para a nossa mão... Uma carta bastante boa... Pois vamos ter aqui... 3 cuidadas pelas... Uma mágica instantânea... A custar 2... Golgaris... De novo... Com custo adicional... Sacrificamos uma criatura... E criamos... 6 criaturas... Pestes... Pretas... 1-1... Com a habilidade... Cada vez que esta criatura morre... Ganhamos um ponto de vida... Pois vamos ter aqui... 4 dinas... É uma criatura... 1-3... A custar Golgari... Que toda vez... Que a gente ganha... Ponto de vida... O oponente... Perde um ponto de vida... E tem... Uma habilidade ativa... De... Pagamos 1... Sacrificamos uma criatura... E a Dina recebe... Mais X... Mais 0... Sendo o X... O poder da criatura sacrificada... Temos... 4 bestiões... Da recordação... Um encantamento... A custar 3... 2 genéricas... E uma preta... 1-1... E toda vez... Que uma criatura... Que a gente controla... Morre... Cada oponente... Perde um ponto de vida... E nós ganhamos um ponto de vida... Temos... 2 pesquisadoras... Do sangue... Uma 2-2... A custar 3... Uma genérica... Uma preta... E uma verde... Que quer ameaçar... Quer dizer... Que só pode ser bloqueada... Por 2... Ou mais criaturas... E toda vez... Que a gente ganha... Ponto de vida... Colocamos o marcador... Mais um... Vamos ter aqui... 3 devoradores... De aflições... De mogogo... É uma 7-6... A custar 4... Uma genérica... Uma preta... Uma verde... E depois... Uma híbrida... Tem no início... Da nossa fase de manutenção... Temos que sacrificar... Uma criatura... E quando nós sacrificamos... O devorador... Cada oponente... Descarta uma carta... Nós compramos uma carta... E ganhamos... 2 pontos de vida... E por fim... Temos aqui... 4 lanças... De mortalidade... Uma mágica instantânea... Que custa 2 a menos... De custo 4... 2 genéricas... E Golgari... E que custa 2 a menos... Se nós tivermos... Ganho pontos de vida... Que como vocês puderam ver... É bastante fácil... Um last deck... E... E... A habilidade... Desta mágica instantânea... É de... Destruir uma permanente... Que não seja... Terreno... Então... Passando... Passando... Então... Aqui... Para o objetivo do deck... Acho que puderam... Perceber... Mais ou menos... Pelo cariz das cartas... Que eu vos apresentei... Que é um deck que vai querer... Dar aqueles pingos... Pequeninos... Mas chatos... De tirar um ponto de vida... Ganhar um ponto de vida... Ou quando nós ganhamos um ponto de vida... Tiramos um ponto de vida... Ao oponente... E assim... Conseguir... Como é que eu ia dizer? Conseguir... Drenando a vida... Aos poucos... Do oponente... Pode parecer... Um ponto de vida aqui... Um ponto de vida ali... Pode parecer pouco... Mas... A quantidade de pingos... Que nós vamos conseguir dar... Com este deck... É monstruosa... Por isso... Temos aqui... Então... Vários composites... Engraçados... Que nós vamos poder fazer... Temos aqui... O reito das vilas... Que nos vai permitir... Para já... Além de ser um... Um card draw... Bastante eficaz... Neste deck... Visto que é um deck... Que... Como vocês puderam ver... Bastante barato... Por isso... É normal... A gente ficar sem cartas na mão... E perder um bocado... O gajo... E com o reito das vilas... Vamos conseguir... Então... Voltar a ter cartas na mão... Tanto o reito da vilas... Como o persecutar... O proibido... São duas cartas... Bastante importantes... Da stack... Visto que... Grande parte das nossas criaturas... São criaturas pequenas... E muitas vezes... São tokens... E que são... Descartáveis... Se assim pudermos dizer... Porque... Vamos dar vantagem... O facto delas... De as sacrificarmos... E... Com isso... Comprámos cartas... Que vantagem é que vamos ter... Por exemplo... Se tivermos o bastião da recordação... Que... Podemos sacrificar uma criatura... Comprar... Um... Por exemplo... Um ano soldado... Vamos comprar duas cartas... E o oponente ainda vai perder um ponto de vida... E nós... Vamos ganhar um ponto de vida... Neste caso... Se só tivermos um bastião de recordação... Como vocês vão poder ver... Nas gameplays... Podemos dizer... Até quatro... Eu na altura... Numa das gameplays... Tinha três... Se não tenho erro... Por isso... Com três bastiões da recordação... Por exemplo... Podemos sacrificar... Uma ficha... Um... Compramos duas cartas... E então... Damos três pontos de género... E ganhamos três pontos de vida... Por isso... Estas duas cartas... São uma carta... Uma das cartas... Importantes no deck... Visto que... Vai nos permitir... Que não nos falte... Cartas na mão... Durante o jogo... Depois... Outras formas... De dar pings... Além do bastendo da recordação... Temos também aqui... O aprendiz... No shuffle... Cada vez que a gente... Conjura uma magia... Vamos dar outro ping... E como é óbvio... Temos aqui... A Dina... Que cada vez que a gente... Ganha pontos de vida... Damos um ping... Também... No oponente... Vai ser bastante fácil... Dar... Ganhar pontos de vida... Tem aqui... Bastendo da recordação... O aprendiz... No shuffle... Por exemplo... Tudo isto... Dá-nos pontos de vida... Por isso... Com... A Dina... Mãos... Também... Estar a tirar pontos de vida... Assim que a gente... Ganha pontos de vida... Outras... Outras... Sinergias... Interessantes... É que a Dina... E que o devorador das aflições... Por exemplo... Por exemplo... Se atacarmos... O devorador das aflições... E a Dina... Muito provavelmente... Eles vão bloquear... O devorador das aflições... Visto que são... 7 pontos de dano... E se por acaso... A Dina passar... Podemos... Pagar um... Cifric... Ao devorador... Que está a ser bloqueado... E então... Fazer com que a Dina... Fique... Uma 8... 3... E assim... Bater 8... Por exemplo... Além de... Como sacrificámos o devorador... Ele vai então... Descartar uma carta... Nós vamos comprar uma carta... E ganhar 2 pontos de vida... Trigando aqui... A habilidade estática... Da Dina... Visto que nós ganhamos... 2 pontos de vida... Ainda damos... Mais um... Ao oponente... Outro combo... É entre o devorador... Das aflições... De aflições... E o... E o... Cuidar das peles... Visto que o... O devorador... Se deixava muito tempo... Em campo... Vai nos custar... Bastante criaturas... E uma coisa... Bastante boa de fazer... É então... Fazer um cuidar das peles... Aqui no devorador... Vão sacrificar até o devorador... Fazendo a habilidade dele... Outra vez... Cada oponente... Descarta uma carta... Nós compramos uma carta... E ganhamos... 2 pontos de vida... E... Criamos... X pestes... 1 barra 1... Sendo X... O poder da criatura... E visto que o poder do devorador... É de 7... Vamos criar 7 1s... Ter bastantes corpos... Não é mesmo? Sendo mais fácil... Atacar... E então... Passar... Passar... As defendas do oponente... Além de... Cada... Cada token... Quando morre... Podemos ganhar 1 ponto de vida... Que cada dina... Torna-se bastante chato... Visto... Que cada vez que um desses... Morre... Ganhamos 1 ponto de vida... Ou apenas perde... Os pontos de vida... Basicamente... São estas decisões... Aqui... Algumas sinergias... Temos também aqui... A pesquisadora sangue... Cada vez que a gente... Ganha 1 ponto de vida... Ela vai crescendo... Está sempre a crescer... E além de ter... Ameaçar... Que... Vão ser precisas... 2 ou mais criaturas... Para albuquer... Temos também aqui... Algumas formas de remoção... Com lança da mortalidade... Uma... Uma remoção... Bastante eficaz... E também aqui... Com o quadro mortífero... Caso... O oponente... Jogue com poucas... Poucas criaturas... Temos aqueles decks... Mais... Que jogam com criaturas... Bastante grandes... Mas com poucas... É uma grande remoção... Para isso... Visto que... Tanto... Nós vamos sacrificar... Uma criatura... E o oponente... Vai sacrificar... Uma criatura... E então... Como basicamente... Todas as nossas criaturas... São criaturas... Descartáveis... Vamos então... Sacrificar uma dessas criaturas... Que não nos faz muita diferença... O oponente... Pode... Ter que sacrificar... Uma criatura grande... E... E ao sacrificar... Então... A nossa criatura... Descartável... Vamos poder... Ir buscar... Uma permanente... Do deck... Para a mão... Pode ser... Bastante da recordação... Pode ser... Uma das criaturas... Que a gente... Tenha... Sacrificado... Então... É uma... Uma excelente carta... Pronto... Espero que tenha sido claro... Eu por vezes... Espero... Como aqui... Um bocadito... Não hesitem... Deixem nos comentários... Perguntem o que quiserem... Eu respondo... Sempre... Posso... Às vezes... Mudar um bocado... Depende se eu esteja online ou não... Mas... Eu... Acho que... Até agora... Não falhei... Nenhuma pergunta... Que me tenham feito... Estou... Tenho sempre... Com atenção a isso... Especialmente... Estes vídeos... Que são dedicados... As pessoas... Meio novas... Eu... Gosto... De... Tentar explicar... O... Melhor que sei... Por isso... Qualquer dúvida... Já sabem... Então... Espero que gostem do deck... Espero que gostem das gameplays... E até uma próxima... Vamos aqui jogar com o nosso... Lugar e... Free to play... Vamos equipar esta mão... Temos... De que... Começar a jogar... Mas vamos ver... Se também não saem muitos... Mais terrenos... Ok... Tempo... Já está a começar a sair... Mais terrenos... Infelizmente... Nós já temos... Os terrenos... Que precisamos... Para o resto do jogo... Acertou... Ok... Vamos dar uma jogada assim... Ah... E não vamos atacar... Como é óbvio... Ele provavelmente... Deve atacar com o Clever Luminancer... Deve ser um Boros... Um Boros Spells... Ok... É mesmo assim... Pensa que não vamos bloquear... Se... Não vamos bloquear... Já tem mais alguma... Certo... Ok... Agora vamos começar... Para atacar... Para sete... Certo... E... Já vamos passar... Vamos ver... Quanto tanto é que ele consegue... Me ajudar... Certo... Atacar com os dois... E bem... E vamos ver... Quanto tanto é que ele consegue dar... Pode ser... Pelo menos... 14... Provavelmente... Dependendo... Dependendo... Dependendo das cartas que ele... Que ele tem... Que ele tem... Certo... Ainda estamos bem... A ver... Só vai ser isso... Ok... Agora... Vamos então... Destruir... Vamos lá... Com 4... Isso... Certo... Então... Ok... Foram umas boas cartas que não saíram... Conseguimos dar... A little... Damos o set... Pagamos aqui... Sacrificamos aqui... Damos 2... E ganhamos 2... E está feito o joguito... Vamos adotar aqui... O nosso... Segundo joguito... Vamos equipar esta mão... Vamos jogar contra um deck de Lurus... Vamos começar... Com Scorpion... Parece-me bem... Acerto... Ok... Temos o segundo... Vamos atacar com... Ok... Ok... Acerto... Ok... Não faz grande diferença... Se assim se pode dizer... Acho que nós ganhámos... Os pontos de vida... Vamos atacar... Tirando um 1... Temos o Bastion... Para continuar a tirar pontos de vida... Acerto... E... Temos mesmo... O segundo... Se bem que... Acho que podemos jogar... A Dina 1... Vamos ver... E vamos passar... Certo... Já a resolver... Tudo... É... Atacar... Vamos... Um... Paração suficiente... Vamos tirando... Alguns pontos de vida... E vamos continuar... Atacar... Atacar... Com o Scorpion... Temos aqui... Um... Para bloquear... Já estamos a tirar 2... E a ganhar 2... Acerto... Ok... Vamos ver... O que é que ele vai tirar... O que é que ele vai tirar... Ok... Vamos voltar a fazer aqui... Mais um bloco... Mais um bloco... Estamos a conseguir guardar... Os nossos pontos de vida... Razovavelmente altos... E desta vez... Não vamos atacar... Certo... Ok... Fazer só um bloco... Perdemos uma criatura... Mas tiramos 3 pontos de vida... Ganhamos 3... Um terreno... Vamos jogar a Dina... Agora... Vamos fazer aqui... Umas contas... Então... Vamos... Sacrificamos aqui... 2... 3... 4... 5... E ganhamos... 4 vezes os pontos de vida... Que... O oponente... Perde mais 4... Dá 9... Teoricamente... Isto é um litro... Ok... Passou... É jogo... Vamos então... O nosso terceiro... E provavelmente... Último jogo... Foi este vídeo... Uma mão bastante boa... Começar... Com o Skorgen... Certo... Ok... Vamos jogar... Uma Dina... E... Vamos atacar... Acertou... Ok... Estamos a jogar... Contra... Um deck de... Spells... Vamos jogar assim... Para já... Vamos jogar um escorpião... Vamos atacar com os dois... E... Vamos meter um Baiú... Sacrificando... O escorpião que atacou... Descerto... Ok... E... Vivo para mim... Ok... Vivo para mão... Fico virado agora... Acerto... Certo... Vamos ver então o Bastian para Remembers Levou com Lofted Denial, está bem Vamos ver então até cá para mais 2 Certo Mas já não estamos mal Ok Deixou o Monotube, comprou E atacou Quero ter que pelo menos para defender não a vai ter Tenho 4 cartas Acertou Eu estou a jogar um Aprendice Então atacar E Será que eu quero jogar assim? Acho que não Vamos passar só o turno Podemos jogá-lo por 5 E guardamos o Scorpion para já Acertou Ok Certo, vamos ver se ele vai atacar E a seguir acho que temos jogo Ok, deixa ver se isto dá jogo Jogamos isto Sacrificando aqui Damos 3 de dano 3, 4, 5, 6 E 5 11 Vamos sacrificar uma criatura Sacrificamos aqui o Scorpion Vamos então atacar Apagar 1 Vamos sacrificar aqui E E Temos jogo Então vamos voltar aqui para a terceira parte Onde eu vos vou dar algumas cartas Que podem ser uns upgrades Engraçados para o deck que acabaram de ver Bom, já estão Como já tem vindo a ser habitual Começamos pelos upgrades Na base de mana E para isso vamos ter aqui 4 cartinhas Que eu acho bastante interessantes Passagem Favoso Uma carta bastante staple Index com 2 ou mais cores É um terreno que sacrificamos Para ir procurar um terreno básico No Grimório e meter-lo em campo Se for o quarto terreno ele entra desvirado Se não for, ele entra virado Uma excelente forma de corrigir a nossa base mana Postamos aqui 3 liames da Necroflorescência É uma carta que quando entra em mesa Na mesa Nós podemos revelar Ou um pântano Ou uma floresta Se a gente o fizer Ele entra desvirado Se não Ele entra virado Uma carta Bastante boa deste set também Mas aconselho Eu acho que só jogar com 2 Porque depois Será muito fácil De nos sair Várias cópias E não temos então Nem um pântano Nem uma floresta Para mostrar E então é basicamente O terreno que teres virado Por isso 2 cópias Acho que chega perfeitamente Temos então aqui A cena do Tunel Sombrio É uma carta que eu acho Que seja Uma carta bastante boa Para ter tanto para o deck Como para ter na sua coleção Todas as espécies São cartas Que vão Sempre ser jogadas Por isso é uma carta Bastante boa Corrige bastante bem A nossa mana Nós temos aqui O castelo Log Twain Entra virado Se a gente não controlar Um pântano Adiciona uma mana E por 3 mana E viramos esta carta Podemos até comprar uma carta E perder um ponto de vida Por cada carta Que a gente tenha na mão Como eu já tinha explicado Na primeira parte do vídeo É um deck Bastante Bastante barato E que fica com Poucas cartas na mão E pode ser uma carta Bastante boa Para então Comprar cartas Depois em relação Ao resto do Saindo da base mana Vamos ter aqui Valentim Ou Alizete É uma carta dupla face A primeira É o Valentim É uma 1 barra 1 A custar 1 Tem ameaça E vínculo com a vida Vínculo com a vida Como vocês puderam ver No deck É bastante importante E tem uma habilidade Cada vez que uma criatura Que não for ficha De um proponente Morrer Essa criatura É exilada E se for exilada Podemos pagar Então Dois genéricos E fazer uma Uma ficha 1 barra 1 De tipo peste Que quando ela morre Ganhamos um ponto de vida Há vários decks Que utilizam o grave Como forma de recurso Por isso Pode ser uma carta Até bastante importante Além de ter vínculo com a vida E ameaçar O que nunca é mau E então Na parte de trás Se assim podemos ver Temos Alizete Que é uma 4-4 Ou custar 4 Todas as vezes Que a gente ganha Ponto de vida O que mais uma vez É bastante fácil Podemos pagar 1 Se o fizermos Colocamos no mercado Mais ou mais 1 Em todas as nossas criaturas E elas ganham Autopolar até o final turno Por isso Imaginem Se a gente fizer Por exemplo Um Cuidar das peles Num devorador E criámos Bastantes fichas Se por acaso Enquanto a gente tiver Bastantes fichas Conseguirmos Então Ganhar pontos de vida E pagámos 1 Todas as nossas fichas Crescem E fica um borde Bastante assustador Depois Aqui Temos aqui O andarilho das gerações É uma carta Bastante staple Em qualquer deck Que tenha A temática De sacrificar criaturas É uma 3-2 A custar 3 Quando entra em campo de batalha Criamos um Um bode 0-1 O que é sempre mais um corpo O que é bastante importante Também aqui Para o nosso Bastião das recordações E que tem A habilidade de poder sacrificar uma criatura E fazer vida E assim Um Basicamente vai ser uma forma De a gente sacrificar criaturas Para tirar vantagem Além de ter escapatório Enquanto estiver no grey Podemos pagar 5 Exilar outras 4 cartas E metê-lo em campo Com 2 marcadores Mais 1 Mais 1 Uma carta bastante boa Temos aqui A Bruxa Do Ombro ao Charco É uma carta espetacular Neste deck É uma 3-2 A custar 3 Tem ameaçar Tem salvaguarda O que quer dizer Que o Para o oponente Poder Fazer target A ela Tem que pagar 3 pontos de vida O que nunca Nunca é mau E tem mais difícil Que da vez que a gente conjurar Ou copiar uma mágica instantânea Ou um feitiço Criamos uma ficha 1-1 Como vocês puderam ver Estas fichas 1-1 São um recurso Bastante importante Para este deck Depois Temos aqui Feira apaixonada Acho que Basicamente É stable Em qualquer deck Que tenha verde É um corpo Bastante grande Para 3 de mana E também Vão ter acesso A várias criaturas 1-1 Por isso Ela vai poder Estar sempre a atacar E é uma 5-5 Acho que não há mais Nada a dizer Desta criatura Depois temos aqui Vito É uma 3-1-1 3 A custar 3 Que tem a habilidade Toda a vez que a gente ganha pontos de vida O oponente perde essa mesma quantidade de pontos de vida Já viram Os Os pings Que nós damos Para ganhar aqueles Um ponto de vida E várias vezes por turno E quando estivermos a fazer isso Estamos a tirar a vida ao oponente É uma carta bastante boa Se a gente abusar desta estratégia de ganhar pontos de vida E podemos pagar sim Que todas as nossas criaturas ganham vínculo com a vida Se tivermos então vários tokens Vários tokens por exemplo Tornam-se uma carta bastante forte Depois temos aqui Sanguinomante Desapiedado Uma 2-1 A custar 3 É uma carta Um bocado Como é que vou dizer Não é que Entra diretamente no deck Mas pode ser Uma carta Interessante Uma 2-1 A custar 3 É um Vampiro Brusque Contente em campo Podemos escolher um Ou criamos uma ficha Um barra 1 Ou compramos uma carta Ou então exilarmos uma carta do cemitério É uma carta bastante decente Talvez não entrasse diretamente no deck Mas se por acaso A bruxa do A bruxa joga a 4 De certeza Se por acaso não tiverem 4 Tiverem 2 3 Acho que pode ser Enquanto não tiverem as 4 Pode ser substituído aqui Por o nosso Vampiro E que não é toda uma carta má Depois temos aqui Titã De Mogodo É uma 11-10 A custar 4 Que para atacar ou para bloquear Temos de sacrificar uma criatura Vamos ter várias criaturas Para sacrificar Ou então Como já tinha dito Cuidar das peles É uma Aqui no Titã Fazemos 11 Fichas 1 barra 1 O que pode ser O que chega para acabar o jogo Seja que não quiser fazer isso Temos que por uma 11 barra 10 para atacar A custar Somente 4 E com certeza Vamos ter algumas criaturas Para sacrificar Enquanto fazemos isso Depois Última carta que eu gostava de apresentar Que ainda não a tenho É o ritual da safe Talvez não Uma De mine Ou então de saia de bordo É uma carta bastante forte Destruímos todas as permanentes Que não são terreiras Com valor de mana igual Ou inferior a 2 E adicionamos uma mana preta Para cada permanente destruída Desta maneira Vai nos destruir Bastantes permanentes Mas também pode ser Um bordoite Bastante eficaz Quanto a decks Que sejam Agro Por isso é uma carta Que eu acho Que devemos ter em conta E pronto São estas cartas Que eu acho Que são Engraçadas Para fazer Então o tal upgrade Se gostam deste tipo De decks Deste tipo De vídeos Mais uma vez Não esqueçam de deixar Aqui a like Subscrever E ativar o sininho Das notificações E então Espero que gostem Tenham gostado Desta terceira parte E destas Destas alternativas De upgrade Alternativas Para o deck E até uma próxima E até uma próxima